...esta tarde maravilhosa em que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, bebendo nesta fonte de luz de paz e de amor que a providência divina nos oferta. Como esta oportunidade é suíme para aprendermos um pouquinho mais, para que nós possamos nos despojar das imperfeições que ainda trazemos dentro da nossa alma, buscando o nosso equilíbrio emocional, buscando o nosso conhecimento. Nesta tarde nós teremos a oportunidade maravilhosa de ouvirmos nosso irmão Celso, que está nos brindando com uma palestra maravilhosa, que o título será Sede Perfeitos. Portanto, vamos aprender, buscar esse conhecimento para que realmente nós possamos buscar essa perfeição dentro de nós, porque nós temos ainda em nossa trajetória terrena muito, muito a corrigir, porque nós trazemos ainda as imperfeições que nós trazemos dentro da alma e essas oportunidades que surgem é para que nós possamos analisar aquilo que nos é trazido e nós possamos, a cada momento, despertar para os caminhos da igreja. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bom, como já foi muito bem anunciado, hoje falaremos sobre o tema Sede Perfeitos, e deixa bem claro que o dever moral desta perfeição enquanto Espíritos é nossa, e que não cabe mais ficarmos esperando a vontade deste ou daquê, para que cada um se empenque, busque, se aprimole, se transforme. Infelizmente, são muitos que depois da pandemia têm ficado um pouquinho mais preguiçoso, porque agora é mais fácil pedir do que buscar. Ah, quantas criaturas optam, preferem assistir em palestras de casa, pelo celular, pelo computador? Para que eu preciso ir no centro espírita, se é só ligar o celular, ligar o computador? Mas nada substitui a presença física. Você assistindo uma palestra pelo celular ou pelo computador, você não vai sentir a mesma egrégora que se você estivesse fisicamente no centro. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão desse jeito, querendo só receber, receber. Mas buscar, e nos disse Jesus, buscar e achareis, bater e abrir e ser vozado. No mundo encontrareis aflições, mas quantos são aqueles que reclamam quando encontram as aflições no seu caminho? Quantos desistem ao encontrarem uma pedra no caminho? E pedem para que Deus tire esta pedra que nós mesmos colocamos no caminho? Alguém daqui já pediu para que Deus aliviasse um pouco as nossas vidas? Eu não vi? Já. Já. Quem tem que trabalhar para aliviá-la? Sabemos disso. E por que a gente continua jogando para Deus a responsabilidade que é nossa? Jesus, há mais de dois mil anos, nos disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E isso deixa claro que Jesus veio nos trazer um momento revolucionário, sim, com pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, atitudes diferentes e palavras diferentes. Mas quantos são aqueles que continuam iguais, fazendo as mesmas coisas, desejando resultados diferentes? Precisamos entender que para buscarmos a coerência daquilo que desejamos, precisamos estar em sintonia com aquilo que realizamos. porque não adianta você fazer nada esperando tudo, fazer pouco, querendo muito. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E a pergunta que fica, quais são as sementes que eu lanço no solo fértil da minha vida? Se eu lançar boas sementes, opa, vou colher bons frutos, mas se eu continuar lançando sementes ruins, eu vou colher frutos ruins. E quem é o responsável por isso? Deus? Jesus? Ou nós mesmos? Eu não ouvi. Sabemos disso? Sim. Entendemos isso? Sim. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha se pego dizendo, o que eu fiz para Deus, para merecer isso? Já me. Como se Deus punisse, como se Deus se vingasse. Deus não castiga, Deus não se vinca. Deus nos dá sucessivas oportunidades para que o Espírito aprenda a melhor viver. Mas infelizmente são muitos aqueles que estão dependentes nas velhas crenças, nos velhos hábitos, aos velhos conceitos, não querem abandonar o passado para viverem no presente e no presente construírem o seu futuro. São aqueles que ainda se pegam dizendo, se Deus quiser, ah, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar. E se pergunta por que as coisas não melhoram. E mais uma vez se pega dizendo, ah, eu devo ter tacado pedra na cruz, ah, eu devo ter passado roupa na tábua dos dez mandamentos, e assim sucessivamente sempre temos alguma justificativa para apresentarmos o porquê de não realizarmos aquilo que já sabemos que precisamos realizar. Somos autores do livro de nossas vidas, cada qual veio com a sua canetinha da responsabilidade para escrever histórias mais felizes. Mas se somos nós aqueles que ainda escrevemos as histórias tristes, é sinal que precisamos mudar a nossa escrita. E vamos mudar a nossa escrita como? Mudando pensamentos, sublimando sentimentos, para que tenhamos atitudes mais assertivas no bem. E isso depende de quem? Para mudarmos de nós ou de Deus? De nós. Alguém daqui já se pegou dizendo, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus? Levanta a mão. Agora até o mentor saiu ali de trás para poder anotar os nomes. Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Mas não foi Deus quem entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que a gente quer devolver? Quantas vezes somos nós que não queremos entender que cada um reencarnou com tarefas definidas? Todos nós reencarnamos com compromissos assumidos e precisamos fazer a nossa parte do acordo que fizemos com a felicidade. Sim, porque é muito fácil pedir para que Deus nos dê a felicidade, mas nos esquecemos que é cada um que constrói a sua própria felicidade. É fácil sentarmos e pedirmos para que Deus nos dê paz. Parece que o mais difícil é entender que não adianta pedir paz se você não muda o comportamento que continua trabalhando guerras mentais, emocionais, verbais, físicas, que não adianta ficar pedindo saúde. Ai Deus, dá-lhe saúde! Mas você continua gerando inferioridades, seja com os pensamentos, com os sentimentos, com as palavras, com as ações. Alguém daqui conhece algum amigo que já tem esse pego dizendo, ou batendo na boca três vezes, falando assim, que Deus me perdoe. Mas fulano, mas deutrano, a criatura pede perdão, em vez de mudar a atitude, a ação que a prejudica. Como é fácil a gente só pedir perdão, em vez de não fazer mais aquilo que nos faz mal. Fazemos isso? Deveríamos fazer? Depende de quem? Nem Deus ouviu. Depende de quem? Se só depende de nós, do que estamos esperando para realizarmos aquilo que nos comprometemos. Sim, porque o dia de ontem não voltará nunca mais. Sim, o dia de ontem, eu disse ontem, não voltará nunca mais. E o que fazemos com o nosso dia de hoje? Porque existem muitas pessoas que se pegam com aquela palavra, depois para tudo. Depois eu leio, depois eu pego, depois eu estudo, depois eu faço, depois eu isso, depois eu aquilo. É mais ou menos como aquelas pessoas que jogam tudo para depois, para depois, lá na frente. Amanhã eu faço, semana que vem eu pego, mês que vem eu dou uma olhada, e aquela mais famosa. Ano que vem tudo vai ser diferente. Alguém daqui já ouviu isso? Sabemos quando iremos retornar à pátria espiritual? E se esse momento estiver mais próximo do que imaginamos? Será que ainda cabe depositarmos a responsabilidade da nossa melhor e do futuro incerto? Sim, porque nem sabemos se estaremos reencarnados amanhã, na próxima semana, no próximo mês, muito menos no próximo ano. O nosso momento de conscientização está no aqui e no agora. Presente, porque o passado já foi e o futuro nem chegou. E quantas vezes somos nós que jogamos lá para frente e ainda nos pegamos com aquela frase, segura na mão de Deus e... Eu não vi, e vai, só Deus sabe para onde, mas a criatura quer segurar na mão dele e partir para algum lugar. Quem é que tem que trazer o lembre da própria vida para as suas mãos? Eu não vi, mas quantas vezes somos nós que nos pegamos dizendo, Ah, se não aconteceu, vai ver, não é da vontade de Deus. Ah, se não aconteceu, vai ver, não tem que ser. Ah, se não aconteceu, só pode ser karma. Já ouvimos isso? Já. Muita karma nesta hora. Porque é fácil a gente depositar a responsabilidade nas reações, mas a gente se esquece que quem promove as reações somos nós, por meio das ações. Então, se desejamos reações melhores, tenhamos ações... melhores. Se você deseja alguma coisa, faça alguma coisa. E nós, muitas vezes, não fazemos nada e queremos os resultados como se tivéssemos feito tudo. Entendemos isso? Ah, Celso, mas eu peço muita força para Deus. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Sim. Levanta a mão. Boa. Alguém daqui já se pegou dizendo para algum amigo, um familiar, crie coragem, crie forças, vá lá e resolva o B.O. Fazemos isso? Alguém daqui já pediu, já disse para que o outro fosse, criasse coragem, criasse força e resolvesse o próprio B.O.? Sim ou não? Sim. Então, entendemos que quem cria a força e a coragem para resolver o próprio B.O.? Nós mesmos? Sim. Entendemos isso? Aceitamos isso? Alguém daqui já pediu para que Deus lhe desce forças e coragem? Sim. Mas quem é que cria a coragem e a força? Para resolver o próprio B.O.? E por que a gente continua pedindo para Deus? Como é fácil a gente puxa a galerinha do comodismo, senta na zona de conforto e fica esperando os resultados. Todo o progresso é resultado de um esforço e um trabalho. Todo o progresso é resultado de um esforço e de um trabalho. Ninguém irá progredir sem antes se esforçar, trabalhar para que isso aconteça. Entendemos isso? Aceitamos isso? Fazemos isso? Depende de quem para fazermos? Se só depende de nós, por que não fazer? Não depende deste nem daquele. Mas é mais fácil se pegar dizendo, não, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Alguém daqui tem fé? Sim. Eu tenho fé. Alguém daqui sabe o que é fé? O que é fé? Fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer e no final vai dar tudo certo. O fé é acreditar que você é capaz de fazer com que as coisas deem certo. Primeira ou segunda opção? Segunda. Mas quantas vezes não somos nós que ainda nos agarramos na fé cega, que é a primeira opção, em vez de nos agarrarmos à fé raciocinada, que é a segunda opção. Fé cega. Alguma coisa vai acontecer e vai dar tudo certo. Não faz alguma coisa não para ver se alguma coisa acontece. Não sai do lugar, para ver se você chega em algum lugar, o fato de saber chutar uma bola não fará com que a bola saia do lugar. saber fazer, teoria, prática, ciência, consciência. Eu como psicólogo, psicólogo não, desculpa, psicanalista clínico, tenho a incumbência e a responsabilidade de falar o quanto nós ainda nos fazemos mal com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Muitas vezes somos nós que colocamos a pedrinha e ainda reclamamos da pedrinha que acreditamos que o outro tenha colocado. Fazemos muitas tempestades num copo de água e precisamos começar a amenizar esta situação e entendermos que, opa, enquanto eu continuar com as atitudes doentes, que me deixam doentes, eu permanecerei? Entendemos isso? Enquanto continuarmos com as atitudes doentes, que nos deixam doentes, permaneceremos doentes. E adianta você pedir saúde para Deus, sendo que a tua própria energia beneficia a enfermidade que você não deseja? Precisamos mudar? Depende de quem para mudarmos? Alguém daqui já pediu mudanças? Melhoras? Quem quer mudanças, levanta a mão. Melhoras. Então, não podemos mais ser aqueles que desejam mudanças, mas não mudam. Aqueles outros que esperam por melhoras, mas não se melhoram. Não entendemos o raciocínio de Einstein. Ninguém consegue resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Ninguém consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E quantas vezes somos nós, que no presente, continuamos com o nosso eu do passado e nem paramos para pensar que se continuarmos assim, nos encontraremos lá no futuro, da mesma maneira, da mesma forma. É tempo de mudar o pensamento? Sim. Para mudarmos o pensamento, precisamos do conhecimento? Sim. Agora os encarnados? Precisamos do conhecimento? Sim. E para fazer que o conhecimento esteja em nossas mentes? Basta pedir e esperar? Ou ir ao seu encontro e conquistar? Eu não sei que conquistar. Conquistar? Então entendemos que para adquirir o conhecimento, nós precisamos ir ao encontro dele. E não ele vir ao nosso encontro, certo? Certo. Entendemos isso? Sim. Buscamos o conhecimento? Buscamos. Sim. Buscamos o conhecimento? Sim. Sim. Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão. E tu está buscando conhecimento como? Deus deve sabedoria. Deus deve paciência. Deus deve paz. Deus deve luz. Deus deve força. Deus deve coragem. Deus deve isso. Deus deve aquilo. Deus deve o amor. Deus deve dinheiro. A gente pede tudo para Deus. Mas alguém daqui já parou para pensar que se Deus nos desse tudo aquilo que pedimos, Ele só fortaleceria a preguiça que já existe em cada um? Sim. Porque eu não precisaria me esforço. Eu não precisaria me esforçar para nada. Era só pedir e obter. Mas, Celso, existe uma frase assim, pedir e obtereis. Sim, existe. Mas também existe uma outra. Ajuda-te, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Alguém daqui já parou para pensar que uma frase entra em conflito com a outra? Pensemos juntos. Por que eu tenho que me ajudar para ser ajudado se é só pedir para obter? Faz sentido? Por que eu preciso me ajudar para ser ajudado se é só pedir para obter? Qual que é a frase que você se afina? Quem espera sempre alcança ou quem sabe faz a hora não espera acontecer? Agora os encarnados. Segunda? Até porque em tempos atuais já entendemos que quem espera sempre cansa. Fica sentadinho aí para ver se alguma coisa muda na tua vida. E quantas vezes somos nós que responsabilizamos Deus pelas frustrações, pelos insucessos. Tudo o que acontece de ruim, ah, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Foi Deus que permitiu que as coisas ruins acontecessem com você? Ou foi você que promoveu as coisas ruins? Segunda? Segunda. E aquelas pessoas que dizem assim, ah, vai ver Jesus que está me testando para ver se eu aguento. Alguém daqui já ouviu isso? Já. Como se Jesus não tivesse mais nada para fazer, só de olho na tua vida, pensando assim, está muito feio isso. Eu vou jogar uma pedrinha ali para ver se ela suporta. Mas tem coisa que parece que é o teste mesmo, não é você. Teste é, mas quem colocou esse teste na sua vida? Nós mesmos ou Jesus? A gente, nós. Nós, até porque nós reencarnamos para corrigirmos os delitos do passado e no presente aprendermos com eles e não acometê-los mais. Foi por isso que Jesus disse, vai, não, perca-se mais. Não faça de novo. Aquilo que você já conhece o resultado. Mas quantas vezes somos nós que continuamos com os mesmos erros e reclamamos quando surgem as consequências? Se nós não queremos os resultados ruins, não tenhamos atitudes ruins. As vezes, alguém daqui ainda tem pensamentos negativos? Eu não ouvi. Sim. Alguém daqui ainda tem sentimentos negativos? Sim. Às vezes. Às vezes. Às vezes, quando temos pensamentos e sentimentos negativos, nos fazem bem ou mal? Mal. Sabemos disso? Sim. Depende de quem para substituí-los por pensamentos e sentimentos positivos que nos farão bem? De nós. De quem? De nós. É mesmo? Não. Depende de quem? De nós. Tem gente já na dúvida. Celso, eu nem respondo mais. Eu falo que assim é não. Eu me levanto, não é para levantar. É de nós. Depende de quem, gente? De nós. Temos certeza disso? Sim. Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse da sua cabeça pensamentos ruins? Sim. Quem colocou lá dentro? Nós. E a responsabilidade de quem? Vigiar e não colocar mais? Nós. Alguém daqui já parou para pensar que quando nós não colocarmos, não haverá necessidade de alguém retirar? Sim. E por que continuamos colocando, pedindo para Deus retirar aquilo que nós nem deveríamos colocar? Sim. Alguém daqui é responsável pelo que sente? Sim. Sim. Levanta a mão. Agora o próprio mentor vai anotar os nomes? Somos responsáveis pelo que sentimos? Sim. Sim. Ainda temos sentimentos negativos, certo? Sim. Já sabemos que nos fazem mal, correto? Sim. Depende de quem para substituí-los por sentimentos positivos? Nossa. Alguém daqui está criativo para que Deus arrancasse do seu coração sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, entre tantos outros sentimentos de ordem inferior? Sim. Quem colocou lá dentro? Nossa. E a responsabilidade de quem? Não colocar e nem guardar? Nossa. E por que a gente pede para Deus fazer aquilo que cabe a cada um? Não sei. Foi uma pergunta? Não sei. Não sei. Entendemos que estamos vivendo as velhas crenças, onde acreditávamos estar totalmente isentos de qualquer responsabilidade para a nossa evolução. Jesus nos disse, o Pai trabalha e eu também, o que nos faz acreditar que estamos isentos do trabalho e nos melhorarmos, modificarmos o nosso padrão vibratório, buscarmos novos pensamentos, novos sentimentos, novas palavras, novas atitudes. Se nós desejamos um novo, porque ainda vivemos no velho, ninguém se transformará num homem novo que vem do homem velho, até porque portas velhas não dão acesso a caminhos novos. Compreendemos isso. Vamos mudar de vida, ou queremos que a vida nos mude? Mudar de vida, ou a vida nos mude? Alguém daqui já pediu para que Deus lhe ajudasse a ganhar o prêmio da Mega Sena da Virada? Olha, se Deus me ajudar a ganhar esse prêmio da Mega Sena da Virada, eu monto a minha vida. Deus vai te ajudar? Isso me faz lembrar de um amigo que no ano passado, 2023, ficou falando o ano inteiro, nem adianta jogar, gente. Nem adianta jogar, porque o prêmio deste ano é meu. E detalhe, vou ganhar sozinho. E todo mundo fala, como assim sozinho? Claro, demorei tanto para ganhar, agora que eu vou ganhar tem que sair dividido com todo mundo? Não, vou ganhar sozinho. Não, então nem joga, porque o prêmio é meu. Ok. Dia 1º de janeiro deste ano, ele me mandou uma mensagem, confraternizando pelo início do ano, de 2024. E claro, eu perguntei para ele, já estou falando com um novo milionário da cidade. E ele respondeu, rapaz, eu nem te conto. Eu tinha tanta fé, mas tanta fé, tanta convicção que eu ia ganhar, que eu esqueci de jogar. E assim muitas vezes somos nós, temos tanta certeza do objetivo, mas a gente não dá o primeiro passo. Sabe aquelas pessoas que pedem para que Deus guie os seus passos? Alguém daqui já pediu para que Deus guiasse os seus passos? Levanta a mão, por gentileza, quem já pediu para que Deus guiasse os seus passos? Boa. Existe uma frase que diz assim, não peça para Deus guiar os seus passos se você não tiver a intenção, a atitude de mexer os próprios pés. E quantas vezes somos nós que não mexemos os pés, mas queremos que os resultados venham até nós? Alguém daqui pediu para que Deus lhe desse um bom ano? Sim. Levanta a mão, quem pediu para que Deus lhe desse um bom ano? Boa. Mas é responsabilidade de quem fazer do seu ano um ano bom? Nossa. É mais ou menos como aquelas pessoas que já saem cedo e dizem lá que Deus me dê um bom dia. Mas já saem reclamando, que está calor, que está frio, que está chovendo, a condução vai estar daquele jeito. As pessoas com guarda-chuva molhando a barra da calça, já vão chegar atrasados, já estou vendo tudo, vou ter que ouvir um monte da minha liderança. Hoje vai ser um daqueles dias. Alguém daqui já se pegou dizendo isso? Hoje vai ser um daqueles dias? Não. A criatura conseguiu decretar um momento ruim em um péssimo dia. Aquele momento não está bom. Isso não quer dizer que o momento ruim ficará o dia todo. Entendemos isso? E aí a gente faz o quê? Traz, atrai energias positivas ou negativas? Negativas. E nós pedimos para que Deus nos dê o quê? Energias o quê? Positivas. Precisamos mudar o nosso contexto de vida, a nossa leitura em relação às nossas atitudes. Quantas vezes ocupamos o lugar de vítimas, de coitados, ó dia, ó céus, ó azar, nada na minha vida dá certo, tudo que eu começo não termino, parece que minha vida está indo por ladeira abaixo. Alguém daqui já se sentiu assim? Você está se ajudando ou se prejudicando? Eu não ouvi. O fato de você se achar incapaz, fará com que você crie forças e coragem para ter a capacidade que necessita? Não. Autossabotagem. Nem precisa do outro. Você mesmo já fez o serviço. Entendemos isso? Sim. Precisamos começar a otimizar os nossos pensamentos e sentimentos? Sim. Ter a certeza que todos nós reencarnamos com plenas condições de sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, mas para isso precisamos movimentar, criar a ação para termos a reação. Ah, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, mas se você não melhorar, as coisas permanecerão iguais. Outro dia eu estava andando de carro, passando por uma ladeira enorme, e aí eu avistei uma senhora idosa que aparentava estar em situação de rua. Ela trazia um volume enorme na cabeça, equilibrando, que parecia reciclados, garrafas pet, latinhas, e os braços cheios de sacolas, que também continham reciclados. Então eu parei para pensar, ela deve estar buscando algum ponto para vender. E aí veio uma reflexão. Ela, talvez, eu disse, talvez, pudesse acreditar, porque não tinha nenhuma perspectiva, talvez estivesse abandonada, sem família, sem ninguém, pudesse acreditar que ela deveria simplesmente esperar a morte chegar. Mas foi justamente na dificuldade dela, que ela encontrou o estímulo para fazer alguma coisa para sair daquela situação. E quantos, não conhecemos ou vemos, que acordam duas, três horas da manhã, fazem ali o seu cafezinho, o seu bolinho, vão para pontos de ônibus, estações de trem, de metrô, para venderem, para conseguirem o sustento que necessitam. Isso chama-se esforço, determinação. E se nós já entendemos que para Deus não há escolhidos nem excluídos, que Deus não beneficia uns e prejudica outros, já entendemos que Deus nos dá as mesmas condições, mas é cada um buscando o que há de melhor em si, para encontrar o melhor que deseja. E quantos são aqueles que nem fazem por dificuldades como estas, e mesmo assim se pegam reclamando. Alguém daqui já reclamou da vida? Já. Levanta a mão. Deveríamos reclamar ou agradecer? Agradecer. Nos diz a espiritualidade que aqueles que reclamam é porque só enxergam aquilo que falta. E nós precisamos começar a aprender a enxergar aquilo que temos. Sim, porque é com aquilo que temos que conquistaremos aquilo que nos falta. Alguém daqui no momento de reclamações, já parou para pensar que lá fora existem Espíritos em condições muito piores do que as nossas? Sim. E que nem por isso reclamam tanto quanto nós reclamamos? Sim. Deveríamos reclamar ou agradecer por tudo que temos? Agradecer. E por que a gente ainda reclama? Estamos gratos ou ingratos? Estamos ingratos. E deveríamos estar? Depende de quem para estarmos agradecidos? Isso só depende de nós porque não estamos. Percebem como é fácil a gente só delegar a responsabilidade do nosso bem viver nas mãos dos outros? Seja nas mãos de Deus, do mentor, do guia, do protetor, até do obsessor. Porque tem pessoas que ainda se perguntam dizendo, se não fosse pelo obsessor, a minha vida estaria muito melhor. Já ouvimos isso? Sim. Mas alguém daqui já parou para pensar quem foi que atraiu, que convidou o obsessor a fazer parte da sua vida? Nós. A obsessão se dá pela afinidade, então nós pensamos, sentimos, falamos e agimos, exatamente da mesma forma como aquele que rotulamos como causador de nossas aflições. É pelos nossos apelos íntimos, pensamos, sentimos, falamos e agimos da mesma maneira. E quantos são aqueles que ainda procuram uma casa forte, com um passe forte, para cortarem a sintonia, para ver se manda embora aquele obsessor que nos prejudica tanto. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito, escuta, você conhece uma casa forte, mas tem que ser forte, porque meu problema não é qualquer um que vai resolver. Sabe onde tem um passe forte? Por falar nisso, alguém daqui deseja um passe forte nesta tarde? Levanta a mão, aproveita porque os médicos já estão calibrando os braços, alguém daqui deseja um passe forte nesta tarde? Quantas vezes é aquela criatura que se apresenta dizendo, ah, eu quero um passe forte? E pergunta para o dirigente, qual é o passe mais forte que você tem aqui na casa? Aquilo de limpeza eu não quero não, tomo toda semana e não ajude em nada. Eu quero o mais forte. Aí a criatura toma um passe, ouve aquela voz suave do médium, dizendo, pensemos em Jesus, pronto, para ela lhe a deixa. Fechou os olhos e começou a pedir, 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 pedir. O passe tinha terminado já faz tempo, mas a criatura não abriu os olhos, porque os pedidos não acabaram. E aí ela fica continuando aquela mesma situação, passista, para não ficar meio sem graça, dá um chutezinho no pé dela e fala, vai com Deus, para ver se ela abre os olhos e vai embora. Só que quando ela chega lá fora, ela continua na sua mesma rotina, mental, emocional, verbal, comportamental. Consequentemente, atraindo as mesmas impurezas que fizeram com que ela procurasse uma casa forte para tomar um passe forte. E ainda sai da casa reclamando, dizendo, olha, eu fui lá tomar um passe, mas continuo com a mesma enhaca, vou procurar outra casa. Olha, casinha fraca. Quem é o fraco da história? Pessoa. Mas não é mais fácil a gente jogar a responsabilidade no outro. Fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Alguém daqui já brigou com alguém? Levanta a mão. Alguém daqui só respondeu à altura. Se não tivesse me provocado, nós não teríamos brigado. Puto com saco varacuta agora. Aguenta. Afinal de contas, quem procura? Só que existe um provérbio que diz que quando um não quer, se os dois brigarem é porque os dois estavam afim, certo? Mas não é mais fácil a gente jogar a responsabilidade no outro. Você que provocou, você que começou. Alguém daqui já ouviu falar em influências positivas e negativas? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por essas influências, sofremos essas influências, tanto positivas quanto negativas. A influência positiva no momento da discussão. Deixa pra lá, quando vocês estiverem mais calmos, vocês sentem, conversam e resolvem. Mas aí logo vem a influência negativa. E aí, vai deixar ele continuar falando assim com você. E a gente abre portas pra qual tipo de influência? Positiva ou negativa? E nós deveríamos abrir portas pra qual influência? Depende de quem, para abrirmos portas para as influências positivas. E por que que a gente abre portas para as influências negativas? E ainda preocupa em quem? Se não fosse pelo obsessor. Ele falou. Nós não somos responsáveis pelo que os outros falam. Somos responsáveis por aquilo que queremos ouvir. Vamos melhorar, gente? Subiu um pensamento ali atrás, eu peguei com fé em Deus. Deus que ter fé em quem? Em nós. Em nós. Porque Deus nos ama. Jesus nos ama. Todos nós temos todas as possibilidades, como eu disse anteriormente, para sairmos daqui muito melhores. Quando não saímos daqui melhores, não há responsabilidade. Não é de Deus. Não é de Jesus. É nossa. Porque não fizemos aquilo que nos comprometemos a realizar. Simples assim. Mas eu tinha perguntado anteriormente, se nós precisamos do conhecimento. Vocês disseram o quê? Sim. Alguém daqui já leu algum livro? Sim. Ontem eu fiquei tão triste ao ouvir dois jovens dizendo assim, um falou, eu não gosto de ler. E o outro, eu não tenho tempo para ler. E aí eu me questionei, como é que essa pessoa vai aprender? Se ela mesma não tem interesse de buscar, em buscar. E nós, como pais, podemos e devemos, porque a educação ainda será sempre a porta de saída dos problemas. Tanto a educação do convívio, quanto a educação espiritual. Para que ganhamos o conhecimento, nós precisamos fazer o quê? Conhecimento de causa ou machismo? Conhecimento de causa? Para aqueles que estão em dúvida, alguém daqui faria alguma cirurgia cardíaca com alguém que acha que é cirurgião? Eu não ouvi. Queremos um especialista? E ele tem achismos ou conhecimento de causa? E nós? Temos o embasamento, conhecimento de causa ou ainda tratamos como achismo? Eu acho que é assim. Para termos conhecimento de causa, a gente precisa fazer o quê? Estudar, ler, entender, fé raciocinada, entender para crer, fé cega, crer. Sem nem saber porquê. E quantos de nós ainda nos pegamos dizendo, ah, Celso, mas eu ouço isso desde quando eu era pequeno. Ok. Não podemos ser responsabilizados pelos valores religiosos que adquirimos na infância. Mas somos responsáveis por ter os valores religiosos que temos na idade adjunta. Entendemos isso? Hoje nós temos a capacidade de avaliar e avaliar se aquilo que foi dito tem ou não tem sentido. E nós muitas vezes ainda nos pegamos com todo o respeito às bisas. Ah, mas a minha bisavó já dizia isso. Muitas coisas mudaram de lá para cá. E nós estamos acompanhando a vida que é movimento? Ou estamos parados no tempo? Foi uma pergunta. Precisamos sair daqui mais conscientes? Sim. Até porque a espiritualidade vem nos alertando, dizendo que os tempos são chegados. Que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Que estamos na separação do joio e do trigo. Que é cada um que vai carimbar o seu passaporte rumo a uma experiência melhor. Em um planeta, melhor. Para ter uma vida, melhor. Alguém daqui deseja reencarnar o mundo melhor? Sim. Levanta a mão. Última chamada. Levantou, levantou, não levantou? Dançou. Desejamos reencarnar o mundo melhor? Sim. Mediante as nossas experiências atuais desta vivência na matéria. Será que nós já carimbamos o nosso passaporte? Não. Precisamos fazer alguma coisa ainda? Sim. Precisamos mudar pensamentos? Sim. Mudar sentimentos? Sim. Para que isso aconteça, basta pedir para Deus? Ou se esforçar para reconhecer que nós ainda precisamos mudar e muito para carimbarmos o nosso passaporte? Para obtermos o merecimento de reencarnarmos em mundos melhores? Esforçar. Fazemos isso? Deveríamos fazer? Sim. Vamos sair daqui melhores ou mais reflexivos? Melhores ou mais reflexivos? Tem gente que acredita que a gente muda da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Vamos sair daqui mais reflexivos? Porque será com a nossa reflexão que reconheceremos aquilo que precisamos nos melhorar. Se fosse tão fácil melhorar assim, por que não nos melhoramos ainda? Está doendo? O silêncio significa o quê? Tem gente colocando a mão nos rins, assim, falando, rapaz. E eu que pensei, falei, vou lá no centro hoje para ouvir uma palavra consoladora. Mas a pergunta que fica, o que é uma palavra consoladora? É aquela que você quer ouvir, massagear o é? Ou aquela que você precisa escutar, que vai te ajudar a refletir melhor nas atitudes e nas escolhas que você vem fazendo? Jesus nos disse aquilo que queríamos ou aquilo que precisávamos e ainda precisamos ouvir. Eu ouvi. Muitos os seguiram na época? Porque são muitos aqueles que optam e escolhem em seguirem aquilo que querem e não aquilo que precisam. E nós precisamos mudar isso. Fazer as escolhas que beneficiem o nosso progresso e não o nosso ego. Alguma pergunta? Vamos escolher a partir de agora. É boa. Vou dividir o pensamento. Vamos escolher a partir de agora. Por que não escolhemos ontem? Surve o pensamento aqui. Ah, ontem eu não tinha ouvido a sua palestra. Somos expertos em encontrarmos sempre as melhores desculpas, mas precisamos começar a ser expertos para encontrarmos as melhores soluções. Dificuldades que não as tem, eu tenho. Todos nós temos, passamos por dificuldades, mas se encontrarmos e se enxergarmos os problemas sendo maiores do que a nossa capacidade de superá-los, já estaremos derrotados. Não pelos problemas, não pelos problemas, por nós mesmos. Está com medo? Vai com medo mesmo. O medo não pode ser maior do que a nossa capacidade de enfrentá-lo. Compreendemos isso? Deseja dar o passo adiante? Tenha o passo adiante. Ah, eu vou pedir para Jesus. Jesus esteve há mais de dois mil anos, para ir já encerrando, Jesus esteve há mais de dois mil anos para nos salvar dos pecados ou para nos ensinar a não errar mais? Jesus esteve há mais de dois mil anos, para nos ensinar a não errar mais? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do aluno? Nós aprendemos? Precisamos colocar na prática aquilo que já temos de teoria. Entendemos isso, gente? Sim. Ficaríamos aqui a tarde inteira, refletindo sobre vários aspectos, mas não temos tempo para isso. Que possamos então sair daqui mais reflexivos e começarmos a entender que cada um é o autor do livro da sua própria vida. Que cabe a cada um escrever a sua própria história e qual é o direcionamento que você dará para a sua vida. Porque a vida é feita de escolhas e mediante as escolhas que fazemos, geramos os resultados. Boas escolhas, bons resultados. Escolhas ruins, resultados ruins. É você que determina a velocidade, a profundidade e a intensidade dos passos que dá na sua própria vida. Bacana? Gente, gostaram? Sim. Então, quem quiser continuar a refletir comigo, eu trouxe alguns livros. Eu trouxe o Desmistificando a Fé, que eu não estou com ele aqui em mãos agora, mas as pessoas que quiserem adquirir, estará lá embaixo. Eu trouxe o livro A Marcha do Progresso, Só a Paz, Onde Amor, ambos ditados pelo Espírito Alexander, psicografados por mim. Onde a espiritualidade nos dá um relato, nos traz um relato muito importante, dizendo que a grande maioria de nós estamos retornando antes do tempo. Principalmente os jovens, aqueles que ainda se encontram associados às viciações mentais, emocionais, às drogas lícitas e ilícitas. Querendo acreditar que chegarão do outro lado, melhores, utilizando o pior movimento aqui no plano físico. Precisamos começar a conscientizar. Você tem um filho, uma filha, um sorrinho, alguém jovem. Você procure ler, para entender e mudar a sua trajetória enquanto há tempo. O livro do Ódio ao Amor, psicografado por Mim Celso Santos, ex-ditado pelo Espírito Luí, que nos mostra uma realidade racional, onde nos fala que cada atitude nossa, cada atitude nossa, representa um bom resultado ou uma consequência. Nada é em vão. Tudo aquilo que fazemos nos fará bem ou mal, mediante as ações que tivermos. Além desses livros, eu trouxe um em pré-venda, que vocês receberão, para aqueles que quiserem adquirir, receberão no conforto de seus lares, no próximo mês, agora, mês de junho. Siga em frente, um livro de autoajuda, onde se você se pegar dizendo, isso é impossível, siga em frente, porque é impossível, é uma questão de opinião. Ah, eu não sou capaz. Siga em frente, porque todos nós somos capazes, para continuarmos a nossa evolução espiritual. O nosso ganho intelectual, emocional, verbal, comportamental, só depende de cada um para obtermos o crescimento que desejamos. E para descontrairmos um pouquinho, aqueles que quiserem adquirir o livro, os livros, poderão fazê-lo nesta tarde, com cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, PIX, mas desde que seja para esta existência, e de preferência, PIX. Bacana, gente? Bacana, gente? Ok.